Vídeo novo se iniciando, estamos aqui em frente à academia 24 horas da HV1. Por que você foi expulso de novo dessa academia? Eu não fui expulso. O que aconteceu? Conta pra nós. Eu não fui, não. O que aconteceu? Sempre comércio de vídeo chato, mano. Não, vídeo novo se iniciando. Esse vídeo não vai se iniciar assim. Por que? Por que não? Vai se iniciar assim. Tem que falar por que você foi expulso e por que você está de pijama na rua. Não, sério agora. Por que você foi expulso? Eu não fui expulso. Então, me fala. Galera, eu estou curioso. Fiquei curioso também. Não fui expulso. Eu vou apenas conversar para acertar as condições de treino que são adequadas e inadequadas para a academia. Tá. O que aconteceu? Eu gostaria que você metiu toda a vontade de olhar para sua cara, gravar o vídeo e é isso, cara. Por que sim? Tá bom. Você explica por causa do pijama. Você está fazendo a marmita aí, pai? Nós já terminamos de treinar, né? Terminamos de treinar. Nós precisamos comer. Cadê o carbo? Não tem não? Já comi tudo, né? São em grama, né? São em grama é pouco. São em grama de? De carbone. Arroz ou batata? Não, é mandioca. É isso, mano. Tá no foco ou não tá? Cadê sua marmita? 30 dias de dieta, mas cadê a marmita? Eu não vou no seu projeto primeiro? Anuncio o projeto, então. Seguinte, Fellas. Vocês estão vendo minha cara que eu não estou nem um pouco confortável com o Toguro aqui do meu lado, né? Mas enfim, vamos lá. Para quem me acompanha no Instagram, arroba o Toguro da Fellas. Você já está jogando o Insta? Tá bom. E compra o Toguro da Fellas também. É isso aí. Tchau, falou. Seguinte, para quem me acompanha, sabe muito bem que eu comecei um projeto em 30 dias para mudar o shape. O Toguro falou 120 dias para ele e falou, ah, 120 dias é para os fracos. Façam 30 dias, né? Estava gordo, obeso, fudido, uma merda, como todo mundo viu no vídeo. Se você não viu, também tem no meu canal, o canal tá lá fora, é só olhar lá também. E aí, eu fiz uma coisa que acho que ninguém fez. Você vai usar a dia. Eu mostrei um shape de bosta, tirei a camisa no vídeo, né? Mostrei a revista do dia ainda para mostrar que eu não tinha como eu... Ah, mas eu podia gravar aquele vídeo três meses antes, deixar o vídeo guardado e postar o vídeo e depois falar que foi antes e depois. Fazer uma manipulação de tempo. Não, foi uma coisa real. E eu falei que eu vou comprometer em um mês na minha vida, pela primeira vez na vida fazer dieta. Um mês de dieta e foco para melhorar o shape em homenagem a vocês, felas que são tão... A mim também? Não. Em homenagem a vocês felas que são tão... sabe? Que me dão tanta moral, tanta apoio, tanta força aí. Conta essas paradas que você vende aí. Cala a boca, Toguro. Enfim, aí o que acontece? Eu vou fazer em homenagem a vocês, né? Que sempre pedem para botar um shape e tudo mais. Eu vou botar um shape para inspirar vocês, para motivar vocês. Durante 30 dias eu estou na dieta, sem comer nenhuma besteira. Do meu jeito, tudo por conta própria. E... e... Tomando as paradinhas, né? Óbvio, assim como o Toguro, assim como ele e ele. Toma muito, olha. Toma muito, todo mundo toma. Enfim. Todo mundo toma, né? Enfim. Todo mundo toma as paradas? Enfim, calma, escuta, né? Você vai falar das paradas que você está tomando? Vou, eu falo tudo. Aí o que acontece? E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Tô me dedicando pra caralho, fazendo parkour de... Meu, fazendo umas 3, 4 horas de treino por dia de cardio, pra caralho, parkour, escalada, um monte de coisa pra secar. Eu perdi 4kg já. Faz uns 12, 13 dias que eu comecei o projeto. Vai até o dia 26 de fevereiro. Então, no dia 26 de fevereiro, vocês vão ver um shape totalmente transformado aqui. E você vai mostrar esse shape no meu canal? Vou no seu canal. Qual é que eu tô cantando meu canal? No Silvio Santos? Não, vou ser exclusivo meu, não tem essa? É verdade. Você fez um pacto com os deuses do Egito e você só tá... Tá bom. O canal do Toguro, então. Vou depilar todo o meu corpo. Eu tô vendo. Só mostrar um pouquinho do pelo no fundo. Com cera de algas, marinhas, enfim, vou depilar tudo. Eu vou aparecer no canal dele, shapeado, bonitão. E é isso aí. Não tem como ficar sério com o Toguro, né? Não dá pra ficar sério, cara. É isso aí, filhos. Fideliza no like, vídeo novo cirriciano. Curte a vinheta, fideliza no like. Tamo junto. Tá com saudade? Tava nada. Tava sério, você ficou sumido mais tanto tempo. Você veio me ver sem cortar o cabelo, sem tomar banho, você tá fedendo lá. A nhaca de jacaré. Você já sentiu o cheiro de nhaca de jacaré? Não. É o seu cheiro. Tá, o que você ia falar? Enfim, e aí eu vou amanhã arrumar o cabelo também. Vou ficar bonitinho. Vou fazer uma maquiagem igual o Toguro passando. É o seguinte, eu tenho um convite pra te fazer. Esse final de semana você vai viajar? Não, até agora não. Até agora não. Vamos curtir o carnaval? Não curti, vou te apresentar. Quantas vezes você já foi pro carnaval curtir? Nenhuma. Bora pro carnaval? O que que eu vou ganhar com isso? Visualizações? Você vai comprar um telefone se for no carnaval? Vamos. Então beleza. Você vai comprar um também, Toguro? Só que eu vou fazer um quadro lá. Galera, é um quadro. A gente não vai curtir o carnaval. Vou apresentar o carnaval aqui num bloco. Ou um bloco em Minas Gerais. Imagina. E a gente vai fazer um bagulho foda. O vídeo vai ficar foda. Tá afim? Eu não curto o carnaval. Sim. Você não vai fazer nada. Você só vai fazer uma ação comigo e um vídeo foda. Vamos tirar a molecada do carnaval e levar pra outro lugar. Você vai comprar um telefone também? Vou levar. Então beleza. Fechado. É isso aí, Felaz. Fideliza no like, carnaval, vídeozinho. Eu vou fazer um vídeo mais foda visto na internet. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, Felaz. Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilatar. O shape tá seca e minha mãe já veio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. Único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, eu diria que é dura. O que você quer fazer agora, 3 horas da manhã? Eu estou treinando parkour. Eu venho aqui pra treinar parkour. E eu tô com um amigão meu aqui. Cara, o mais foda. Ele tá me ajudando pra caralho nesse projeto. Ele pegou ele? Já. Ele tá me ajudando no parkour aqui, mano. O cara manda pra caralho. O cara mais técnico do Brasil, o Ricardo Farias. Meu, o cara é, assim, é surreal. Por que você tá elogiando tanto ele? Porque ele vem de madrugada me ajudando a treinar parkour, me ensina as bagulhas e tudo mais. E você ficou um mês sem me responder. Tô viajando. Ah, tudo bem. Me respeita a nossa viagem, irmão. A gente foi viajar junto. Tinha que responder. Tá afim de matar ele hoje, amanhã. Qualquer hora, vai. Mano, o cara sai de pijama. Já mesmo, porque eu dormi com isso aqui, meu. Tênis de Cooper. Não toma banho, você tá com fedor de nhaca de jacaré, velho. E aquele tênis do tiozão que vai fazer academia. Deixa eu ver aquele tênis de tiozão, meu. Parece mesmo. Olímpicos. Olha, deixa eu ver, deixa eu ver. Tênis de tiozão. Parkour é o que tá tendo agora. Fazer o Cooper a noite. Ei, pai. Se apresenta, hein. Fala, galera. Meu nome é Ricardo Farias. Sou atleta de parkour. Professor. Do aula há seis anos. Pratico parkour há onze anos. Sou referência nacional e internacional. Ah, isso. Gostei da confiança, hein, pai. Não, o cara... Tá fazendo por mim o que nunca me fez, meu. Sabe o que eu senti? Você tá fazendo com ele o que eu faço com você, né? Você falou, como é que ele chegou em você? Faz isso, faz aquilo. É, faz isso, faz aquilo. É. É. E eu sou o malvado, né? Eu vi ele. Eu tô pagando aqui, vinte mil pra eu promover ele. Faz os comandos aí no videogame, como que é? Dá mortal, dá mortal, dá mortal. Faz o mortal. Dá mortal, dá mortal. Aperta X duas vezes aí, tudo. Deixa eu apertar aqui. Outro comando aí, velho. Vem a lua. Você faz uma parede aqui. Tá calculando, pai? Sim, tem que calcular. Senão tem probabilidade de erro, né? Já errou alguma vez? Sim, normal. Bateu a cabeça igual? No começo, sim. Caiu bastante, mas hoje... Tem alguma lesão assim, alguma arranhada? Não, nunca quebrei nenhum dedo. Sempre consegui fazer parkour de forma segura e saudável, assim. E o joelho não tem lesão? Bro, desiste. É muito impacto, né? Sim, então. Tem todo o preparo físico e mental, né? Não é só ficar pulando igual criança ou uma brincadeira. Ouviu? Ô, viado! Isso a gente prepara o corpo antes, prepara a mente antes, pra poder, sabe? Tipo, usar o corpo da maneira que a gente quer. E você faz algum trabalho de musculação? Tem algum educador físico que te orienta? Fortalece isso, fortalece isso? Ou não tem esse trabalho numa academia? É, então, eu tenho bastante formação da área consciência corporal, né? Porque eu trabalho só com o meu corpo. Hoje eu trabalho só com parkour. Também sou dublê, faço alguns trampos de dublê e tal. E já fiz vários trabalhos com parkour. E a minha ideia é sempre buscar conhecimento do meu próprio corpo. Então sempre eu... Eu tenho um orientador, claro. Eu tenho um coach que me guia também pras competições. Trabalha a minha cabeça mentalmente pra poder estar sempre preparado. Fisicamente quem trabalha mais o meu corpo sou eu através do parkour. É tudo na rua. É pular e pronto, cara. Sai na rua essa porra. Faz aí. Faz aí. Dá um mortal aí, tio. Por que você fala educado? Com ele, comigo você me trata como um lixo. Porque você me interrompe, porque você me esquece por um mês, porque você me responde por um mês, porque você não deixou falar e porque você... não sei também. Mas isso acontece nas melhores famílias. Melhores relacionamentos não são complicados. Entende? Vai, vai, vai. Mortal, mortal. Deixa eu fazer aqui um... Deixa eu fazer uma reunião ali. Qual que é a ideia aqui? Quantos metros você tem aqui, calculando aí na sua cabeça? Mais ao menos do início da saída até lá, dá uns dois metros e meio. Vai. Você consegue, pai? Você fala que consegue. Sou todo torto. Só vê isso, ó. Sério? Tá doidinho pra fazer, né? A tobinha dele tá coçando pra fazer, ó. Tem esse cara ali. Eu não vou chegar ali, tá? Mas eu vou passar. Mas eu passo. Passou longe, hein, Fábio? Foi bom, Fábio. Foi bom, parabéns. Fez o que sabe. É, aprendi ainda, né? Normal. Normal, fez o que sabe. Tá bem. Motivação sempre, porra. Ó, você fala que eu sou o crítico do outro bagulho? Manda aí. Ele é assim, né? É só o comando, meia linha quadrada e manda aí. Como que é, Fábio? Não, embora daqui pra lá. Se ele cair, ele morre. Mas eu também faço, eu acho. Aqui morrer, Fábio? Não, morrer não, mas eu acho que... Não machuca, pai. Deixa eu ver. Sai rolando, mas morrendo, sei lá, véi. Ué, essa é a questão. Por que as pessoas já pensam negativas? Porque elas simplesmente não treinam. Eu convivo com isso todos os dias. Então eu tenho segurança do que eu faço. Entendeu? Então a ideia é, tipo, é não pensar errado. Quantos metros tem aqui, véi? Mas ele vai pular lá de cima, véi. Isso. Olha aí, Fábio. Mas dali é muita coisa, véi. Ai, mal consigo subir aqui, véi. Olha aí, Fábio. Mano, é muito longe, pai. Se quiser fazer aí... Parado mesmo? Não, vou fazer com a renda. Caramba. Mais um. Fábio, precisa mais força no calcanhar. Isso. Gol potente. Mais um. Foi, ficou. Aí, garoto. Fácil. Mostra. Centração, meio escuro, mas... Irmão, tem um metro pra caralho, hein, Fábio. É longe, né, pai? Quase igual essa. Porque eu tô com um tênis... Quando eu fiz esse, eu fiz com um tênis mais confortável. Então tem um pouco de impacto. Um impacto é parecido. É só fazer sem correr? É, vou fazer parada. Isso aqui dá equivalente a 3 metros e 80, mais ou menos. Isso. Aqui é só mais controle. Meu joelho. Aqui é só mais controle. Não aguenta aqui. Vou operar o joelho. Tô adiando isso aí faz tempo. Vou fazer. Se eu não fizer, eu pago sem flexões. Beleza? Eita! Desafio é desafio. Yes! Uh! E aí, fellas? Então, é isso aí. Tô aprendendo muita coisa com esse cara aqui. Tá ajudando muito. Na verdade, o treino só começou. Eu que tô indo embora, que tô contabilizando aqui, né? Vai treinar até que horas hoje? Ah, não sei, mano. Até umas 3 da manhã, 4 da manhã. Vamos treinar aí. Vamos treinar. Fica bom, mano. Evoluir, secar. E semana que vem, se vocês gostarem do vídeo aí, quiserem mais, semana que vem te gravam um vídeo pra Muscle Friends, né, Toguro? O link tá na descrição do vídeo, cara. Você que não conhece o canal, Muscle Friends TV. Tá na descrição desse vídeo. O primeiro link é o canal da Muscle, canal nosso, canal de todo mundo, canal de amigo, canal de quem quer somar. Levando o esporte pro mundo, seja UFC. Postei no meu Instagram, convocando a galera do UFC, a galera que luta, a galera do Gil. Agora, apresentando o parkour pra vocês, apresentando o LPO. Então, o canal tá aí. O canal tá pra quem curte esporte, pra quem gosta de sair de casa e fazer algo diferente. E nada mais diferente do que o parkour, né? A galera tem muito preconceito ainda. Essa é a ideia do canal. Levar o esporte, todos os esportes, pra todas as casas. E é isso aí. Se vocês curtiram essa ideia do Fábio pro Ricardo, o professor do Fábio aí, quiser saber mais... Quer seguir no Instagram? Meu Instagram é arrobaFariasPK. É nóis. Tamo junto, galera. E é nóis. O vídeo só tá começando. É nóis. Três horas da manhã quase. Vou comer, vou ir pra casa. Tamo junto. É nóis. Pega a hora. Eu tô chegando em casa quase seis horas da manhã. Provavelmente. Amanhã vou acordar. Minha mãe vai pesar na minha mente. Vou fazer uma última refeição. Vou utilizar o Whey. Vou ver qual é o Whey que eu tenho disponível aqui pra nós. E vou utilizá-lo. E vou utilizar também uma gordura. Provavelmente da castanha. É isso aí. Última refeição. Vou editar o videozinho. Amanhã vou no doutor. Hoje eu gravei três vídeos, hein, velho. Hoje foi bem correria. Foi bem produtivo. É isso que eu tô buscando, velho. Evolução. Hoje é quinta-feira. Quase véspera de carnaval. Tamo produzindo um videozinho top pra Drago. Tamo trazendo o Paulo pra gente fazer os exames dele. Fazer a guia. Tamo aqui no doutor André Maynard. Sempre somando com a gente. Sempre somando com o canal. E agora tá somando no quadro do Paulo, né? E aí, Paulo. Gostou da parada? Tava acostumado com os médicos do SUS. Isso aí é louco, mano. Acostumado com o... Ir no SUS. Ir no postinho de saúde. Isso aí é louco. Até o sofá daqui dá pra dormir, cara. Tá melhor do que a cama, mano. Bagulho top. Tem um troll aí, ó. Aí em cima. Tem isso. Tem pelo nas costas, velho. Nossa. E fora a sunga da sua avó, né? Que isso, pa... Não é sunga. É shortinho de mulher. Mas pra que você usa isso, velho? Quando você tiver uma praina grande... Vai fechar mesmo. Mas não fica com o dedão lá, né? Pô, mas esse short aí é do Kiko Ladá, velho. Não fica com o padrão, velho. Doutor, você que é especialista aí na parte moral, você acha que esse cara tá natural? Ah... Tô. Natural. É muito nescal, velho. Muito. Até tatuagem tá desbotando. Era uma coisinha também que já tava. Ela tá desbotando, tá apagando ela ou não? Não, ela é uma bosta mesmo. Ela desbota, pai. Tem um tatuador pra você que quer tatuar? Nós arrumamos pra você. Eu tenho peso pra tirar aqui, hein, velho. Tá dando 18kg de gordura. Vamos? Opa. Tá errado aí, pai. Vai ligar do meinho. Já passou a máquina, ó. Travou a máquina. Vai ser a máquina. Vai ser a máquina. Vai ser a máquina. Vai ser a máquina aí. E você põe o morro, cara. Olha aí, cara. Deu mais por cento que o seu de gordura. Rapaz. Rapaz. Toma. É como da bermuda, cara, dessa moedinha. Você aplica no trapézio, pai? Hã? Você aplica aqui? Se eu aplico? É. Aplico. E dói não? Não. Travou a macra. Qual que tá a porcentagem de gordura aí do Donaé? 14.8. Tá igual o meu. Por que que ele tá mais seco? Qual que é a fita? 14.8. Mas olha, olha a pele dele. Olha só a massa dele. 54.4 quilos. Quase lá, meu querido. E o gasto do arco dele? Pra ficar vivo aí, cerveja. Vixe, Marinho. 2.349. É um forno, né? Tá batendo isso aí, pai? Certinho, tá? Quantos anos, cara? Deu quantos? 50. 54.4 quilos de... Estourou a referência aqui. Depende que os quadradinhos acabaram, né? Qual que é a diferença, Donaé? Porque bateu o mesmo porcentual de gordura, né? Mas se você for ver, a pele dele tá bem longe de... Bem mais fina que a minha. Bem diferente. A pele tá bem diferente. Mas você falou que a correlação da alta taxa de... Mesma taxa de porcentual de gordura vem da... Da gordura visceral. Você vê que eu tô com bastante gordura visceral, que é entre os órgãos, né? Tem algum jeito pra eliminar isso? Tem. Tem jeitos de... Tem estratégias de fazer isso. Mas é mais difícil tirar essa gordura visceral do que tirar a gordura da pele, né? Não, não. É pelo contrário. É até mais fácil. Imagina assim... Se você tivesse que fazer um bolo... Aí você tem lá... Tá fazendo seu bolo... Falando de bolo aqui, né? É a maior fome, Donaé. Pelo amor de Deus, né? Porque eu sei. Imagina, você vai lá... Vai cozinhar. Você vai ter lá o açúcar do lado lá pra você. Tem um açúcar aqui no armário e tem um outro lá na dispensa. Qual que vai ser que você vai pegar primeiro? Que tá pertinho de você, né? E esse daí é a gordura visceral. Ah, tá. Então tá pertinho, o corpo vai querer consumir mais rápido. Mas é o mesmo jeito em dieta que tira essa gordura ou não? Sim, em dieta e também a gente vai ter que aumentar o consumo calórico dele, né? Dependendo de fazer um pouco mais de cardio, tá? Então imagina, se você tem a gordurinha subcutânea. Essa é aquela gordura que tá lá fora. Então ela não oferta risco, porque tá fora. Agora essa que tá aqui dentro, que é a visceral, essa sim oferta um pouquinho de risco. É, porque é entre os órgãos, né? Entre os órgãos. E assim, eu reduzindo essa gordura visceral também reduzo minha dilatação abdominal. Sim. Que é um dos pontos fracos do meu físico. Aí a gente tem que conversar uma outra coisa também, né, Dona? Você tá na insulina? Não, não mais. Mas eu usei muito já. Insulina e GH. Isso. Eu tenho alguns problemas de estômago também que causam essa dilatação abdominal. Mas assim... Exatamente. Isso eu venho fazendo. Então venho usando algumas estratégias pra tirar essa... Mas é legal a galera ver, porque se olhar o meu percentual de gordura aparentemente tá muito mais baixo, né? Sim. Se você olhar o físico, a pele fina... A pele fininha. No corpo todo, mostra pra galera o jeito que fica a pele. Você não tem gordura subcutânea. Exatamente. A gordura lá tá visceral. A gordura tá entre os órgãos. É uma gordura visceral. Mas que não é bom ter também, entendeu? Então tem que tirar isso também. Essa gordura visceral pode ter alguma... Trazer algumas doenças? Pode citar algumas outras aqui? Claro. O principal delas é doença cardíaca, tá? A gente também tem que ver direitinho como é que tá a parte... Por isso que eu vou ficar um boi. que tá utilizando, porque você pode também ter o quê? Aumento das vísceras, tá? Então insulina, IGH, podem causar esse tipo de complicação. Aí a gente tem que ficar... É, o que hoje é muito criticado... Mas a gordura... No bodybuilding atual, é que essa dilatação abdominal é muito mais aparente hoje nos atletas do que antigamente. Isso é devido ao uso de algumas drogas também, né? Sim, sim, sim. Principalmente da insulina e do GH que não se usava muito antigamente e que hoje se usa bastante. Infelizmente, os praticantes podem acabar utilizando doses bem elevadas de cinco vezes mais do que deveria ser uma dose de reposição em adultos. Então isso pode sim causar a dilatação do intestino. Então você pode ganhar uma bela de uma visceromegalia, que a gente chama, né? Aí então... Por isso tem que pegar e fazer seus exames regulares, ver direitinho o que é que tá fazendo, porque dá jeito, tem conserto, tá? E claro, dá pra ficar com o chefe bem mais bonito. É, fica muito... Quanto mais a cintura estiver fina, maior eu vou parecer, Sim. E mais bonito vai ficar no físico. Que foi um dos pontos fracos que eu perdi ponto. Ano passado eu fiquei em segundo no Mundial e a dilatação abdominal foi um das críticas, né? Então esse ano eu já venho tentando tirar, então tentar reduzir ainda mais isso. Agora só pra esclarecer pra vocês, tá? Aqui o Donaire, ele tá aí com uma gordurinha visceral. Então a gente vê direitinho, ó. Nos segmentos dele, tudo normal, até abaixo. Mas aqui, bem no tronco e no abdômen, ele tem um pouquinho de gordurinha. Claro, consertando a dieta, aumentando os cardio, né? Ele fazendo... Quem faz cardio, eu nunca vi. Então agora eu tô colocando de novo, mas em off eu não tava colocando. Mas é bom fazer sempre, né? Sim. É bom fazer o... O cardio é importante pra gente também deixar o HDL alto, tá? Então... O condicionamento... Tudo. O cardio é interessante você colocar sempre. Mas isso é legal, galera, ver essa comparação. Porque muita gente vai falar... Não, mas o Donaire não tem gordura pra tirar ainda. E tem, né? E ainda tem, que é essa gordura visceral. Principalmente por causa da saúde, até que... Por causa da saúde. Mas eu... Assim... A gente também tem que levar em consideração o quê? O atleta, ele vai brincar de fazer uma... Repressão e uma depressão da energia dele. Ou seja, dessa glicose, do glicogênio, a reserva muscular. Tá? Então o atleta, ele vai engordar e vai emagrecer. Ele sempre vai oscilar o peso dele. Então a gente só tem que controlar a evolução dessa gordura. Se ela vai ser mais visceral, subcutânea e, claro, Batalhar pra manter o quê? A definição dele. É isso aí. É isso aí. Um peixinho aqui, faz dentro do... Estamos trabalhando, fazendo o trabalho ali. Estamos comendo um peixinho servido, doutor? Tá com uma cara boa, hein? Nem eu não sei. É que foi feito de manhã, mas o bom do peixe é isso. Eu prefiro utilizar peixe, que ele é mais fácil de você... Dura mais o sabor do que o frango, né, velho? Nossa, esse frango virou... O cheiro tá bom. O frango é péssimo. Trouxe mais vida, velho? Trouxe. Tá dentro do carro, mas eu vou comer seis horas. Seis horas só? Seis horas. Comi três horas. A minha daqui a pouco. O que horas eu comi? Três horas. Seis horas. Tá na hora já. Tô no meio do recintol. Exatamente. Os óleos minerais, essas coisas que você aplica, você aplica e ele fica alojado ali e causa uma inflamação, né? Aquilo ali não vira músculo. Eu tô apenas jogando no local, meu corpo vai absorver. Como se eu estivesse mandando no glúteo. É um mecanismo de absorção. Exatamente. Exatamente. Como se você estivesse jogando no glúteo, nos ombros, então eu faço no local que eu vou treinar. Isso ajuda no pump do treino também e ajuda na hipertrofia. Você sentiu que depois das aplicações, você falou que começou a utilizar esse tipo de músculo pra aplicar, pelo fato de todos os músculos já tá fodido. Você sentiu uma hipertrofia no músculo depois? É, você consegue trazer um pump melhor pro músculo, irrigar mais sangue ali pro músculo. Eu consegui trabalhar meus pontos fracos dessa forma. Então, por exemplo, você vai fazer um treino no bíceps, você tem uma texto de suspensão, você pode jogar aquela texto de suspensão ali, dar um pumpzinho no treino, você vai ver que a recuperação vai ser um pouco mais demorada, porque vai ter aquela inflamação local, mas aquele ali vai sair, não vai ficar nada de local. É muito diferente de você usar uma ADE, usar um cintol, isso, que daí não vira músculo, né? E fica feio, não fica aquela aparência estética legal, né? Isso aí, galera. O videozinho só foi pra explicar. Acabei de sair, saímos do doutor, tava gravando, o Paulo aí. É nóis. Valeu, Donário, pela explicação. Tamo junto. O que que eu preciso da caverna, né? Caverna eu preciso de um fogo, lenha e panela pra eu fazer meus produtos, né? Isso pra minha mãe vai embaçar na mente. Por quê? Eu comprei um grill, um grill diferenciado e uma panela pra untar diferenciada. Comprei na Polishop, não tô ganhando parra nenhuma deles, né? Mas se algum gerente da Polishop quiser fazer uma parceria mais. Comprei um grilhador, uma parada aqui diferente. Porque, mano, eu tô tendo problema com a teflon, velho. Eu acho que isso tá atrapalhando um pouquinho o meu estômago, eu não sei. Tô encucado com a panela teflon, velho. E tá saindo um pouco de teflon também. Não sei se eu tô engolindo isso, não sei, na hora de lavar também. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu comprei uma panela também. Comprei duas paradas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a panela. Eu vou desligar aqui, vou mostrar pra vocês e vou mostrar a reação da minha mãe também, pesando na mente. Mãe! Papai Noel chegou aqui pra mim, ó. Chega aí pra você ver, mãe. Só não paga madeira, né? Chega aí. Nossa, a Tia Ney vai ter um treco. A Tia Ney é minha tia, irmã da minha mãe. Por quê? É, porque ela viu sonhando comprar essa frigideira. E não comprou por quê? Ah, não comprou porque nunca deu certo ainda. Mãe, você tá de ouro. Você é uma pessoa muito curiosa. Você tá vendo isso, beleza? Olhando a outra. E tá olhando a outra. É. Olha ali pra nós ver o que é que eu comprei. Ah, é a... Só não paga madeira, né, mãe? Meus bagulho. O que é isso aí, pô? Galera, vê? Eu tô... Já que abre? Eu tô falando que eu tô tendo problema. Fala aí que a gente tá tendo problema com as panelas teflon que de hoje em dia. É, você vai começar a queimar. Ô, mãe, você foi no cabeleiro? Claro. Aí sim, vai curtir o carnaval shapeada com a sua camisa de cedo. Não, eu vou pra Minas. Caralho, velho. Com a minha blusa de 10 reais? Mãe, eu vou... Eu posso usar uma blusa sopa aí pro carnaval? Ah, já pode. Eu vou usar a sua blusa, velho. Não. Mano, próximo vídeo eu vou gravar um videozinho foda no carnaval. Fazendo o que, mãe? Vendendo dose de Whey, velho. As ideias. As ideias, mãe. Pega a visão do bagulho que chegou aí, velho. Tá tumultuando tudo. O nosso Whey da ISO ali, ó. Pega a visão, ó. Só vai. Nós vamos gravar testando também. É isso aí, pô. Estamos testando paradinho aqui. Já tá puxando, né? É tudo curto, né? Os fios. Tudo curto. Vai ter que fazer um fio extra aí. Esperar aqui, vai? Tem que ir, né, mãe? O bagulho dos deuses. Tem que acreditar nos deuses. Qual a temperatura que você pôs? É a potência máxima aqui da parada. E aqui cê põe no fio? É, não. Aí é a temperatura. Já tá pra garantir. Fala aqui que cê sabe que vai ficar tudo preto, né? É de gordura. Vai ser o dia de purê, né? Purêzinho de batata doce. Mamãe que fez. Vai curtir o carnaval na onde, mãe? Minas Gerais. Que lugar? São Gonçalo. São Gonçalo. Eu já guerreei em Lambari. Carnaval de Lambari. Carnaval de campanha. Se não é sem campanha, né, mãe? Uhum. Abraço aí pra galera do sul de Minas. Abraço pro Zoya também que mora em extrema. Cambuí aí, tá sempre presente. E tamo aí fazendo. Vamos ver o que dá. O que tá fazendo? Assistindo. Assistindo o que? Não sei. O que a gente escolhe esse vídeo. Mas é que é do YouTube, só por? É. Tá pedindo a internet de quem? Não vou falar. Da última ouvida eles tiraram a internet. Tá utilizando a internet? Tô usando. Qual dela? Eu não tô usando. E ver se a senha. Não sabe. Mas vocês tem esquema pra roubar a senha dos outros. Que esquema? Não sei. O Beto que sabe. Ele sabe. Eu não sei de nada. Tá igual que é oi, Fai. Eu já não sei. Igual que é. Não sei. De dentente a gente vai falar dentiu dão. Parece que tem um curto. O tiju tá bem legal, né? É. Imagino que... Não sei. Não sei. Não sei. Porque a Vinícius escolheu. Vou fazer arroz. Quer aprender? Quer aprender a fazer arroz. Como é que você faz? Põe água aí um tanto. Um tanto? Medida a hora? Não. Não põe muito porque... Senão fica derrubando fogão. Uma xícara dessas. Agora põe água, cebola e óleo. Tampa. Não. Aí ela vai começar... A hora que secar, vai secando a água. Você vai olhando, senão queima. Aí você vê se o arroz estiver duro, você põe mais um pouquinho de água. Que macumba é essa, velho? Que macumba é essa aí? Descascoalha. Você tem que comprar isso aí? No mercado tem. Malonhoel. Olha, velho. E aí põe não. Tá botando o bife também assim? Já. Não é pra tampar assim, ó. É pra tampar assim, ó. Tem a brisa disso também? Pra deixar um espaço, senão ela perde e escarrama tudo. Agora eu deixo e depois eu vou te mostrar lá se tiver quase pronto. Olha que refeição mais top essa, velho. Pega a visão do bagulho, mano. Tô utilizando umas 150 de... 200 de hambúrguer. 150 de batata doce. Melhor refeição que essa é impossível. Casa. Tranquilo. Primeiro treino do dia já foi feito. Hoje eu fiz um treino de costas. Três exercícios. Tava em jejum. Vou comer agora. Vou dar uma meia horinha. Vou fazer outro treino de costas. Fazendo dois exercícios de levantamento de costas. De levantamento terra. Outro exercício trabalhando no latíssimo do dorso. Depois do treino eu vou fazer um trapézio. Fazer um cardio. E pós treino. Uma refeição zica. E nós vamos chegar cheipado no carnaval. Bugando tudo, mano. Meu pai é aquele motor desse tipo. E não cobrava? Não, viu? Não vem a ver no vídeo que eu achei na mesa. Nem vou deixar. Tem que chegar. Trabalho e vai gravando. Acordava que horas? De vez em quando? Três e meia. Três, três e meia. Quatro. Olha aqui. Isso é. Ah, eu não tinha nem a nossa casa construída. Necessidade que passamos foi com verdadeiro carinho e apoio de você. Aqui na sua casa, no seu quarto ali, né? Meu pai é a pessoa que mais me motiva na minha vida, né? Meu pai é a pessoa que mais me motiva na minha vida. Continuar. Sempre ser honesto. Então você que tá aí reclamando da vida. Achando que tá ruim. Essa inspiração eu levo pra vocês. Minha vida, minha rotina. Tudo graças ao que meu pai é. Minha educação, minha mãe. Se tem um pai em casa, dá um beijo nele no braço. Gostou? Gostei. Vou fazer mais uma refeição agora. Dessa vez eu vou fazer um bifão. Vou fazer uma saladinha. Tô finalizando o vídeo. Amanhã, carnaval. Vou gravar um videozinho foda no carnaval. Vendendo doses de whey protein pra não catabolizar. Você acha que vai dar boa ou não vai? Vai dar boa ou não vai? Vai dar uma confusão danada. Por quê? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Por que vai dar confusão? Tiago, você inventa cada uma. Você tem cada ideia que eu vou te contar. Por quê? Porque sim. Então é isso aí. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Amanhã, carnaval. Vamos vender doses de whey. Whey da Growth. Quantas doses será que vai dar aqui em duas? Se você ver o vídeo lá, mano. Vendendo doses de whey no carnaval. Fideliza no like. Vamos arregaçar. Uma ideia top. E o dinheiro arrecadado vai ser utilizado para uma ação beneficente. Então, mano. Acompanha o canal. O próximo vídeo vai tá fera. Tamo junto. É nóis.